O que fazes? O que tens? Não consegues dormir? Estás a observar as estrelas? Chega-te à fogueira, está muito frio. Sim, é verdade. Tia, já estamos há muito tempo juntos e passamos coisas boas e más. Sim, lá isso é verdade. Tu achas que passaremos o resto da nossa vida juntos? Suponho que até que morra. Toda a vida? Tchau. 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 Tchau, tchau.